3 exercícios de piano com 5 dedos para iniciantes. Vamos lá? Bom, vamos usar aqui os dedos 1, 2, 3, 4 e 5, ok? E vamos usar aqui as notas Dó, Ré, Mi, Fá e Sol, ok? Então o primeiro exercício vai ser aqui, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol e depois desce, Fá, Mi, Ré, Dó. E aí o que você vai fazer? Você vai tocar a nota Dó a cada tempo. Então, ó, 1, 2, 3, 4 e 1. Então como é que ficou a contagem? 1 e, 2 e, 3 e, 4 e, 1, ok? Então para cada contagem, tá, você vai tocar a nota Dó. 1 e, 2 e, 3 e, 4 e, 1, ok? Mais uma vez, hein? 1 e, 2 e, 3 e, 4 e, 1, ok? Bem facinho esse aqui, dominou ele, transpõe para as 12 tonalidades e treina, beleza? Vamos para o segundo exercício. O segundo nós vamos intercalar, tá? Eu vou fazer com a mão direita. Vai ser Dó, Mi, Ré, Fá, Mi, Sol, depois Sol, Mi, Fá, Ré, Mi, Dó. Na contagem, tá? Vai ficar 1 e, 2 e, 3 e, 4 e, 1 e, 2 e, 3 e, 4 e, ok? Para cada contagem, para cada contagem, para cada número, né? Você vai tocar a nota Dó. 1 e, 2 e, 3 e, 4 e, ok? Mais uma vez, 1 e, 2 e, 3 e, 4 e, ok? E vamos agora para o terceiro exercício. Não esqueça aí de ver na descrição do vídeo o link para o meu curso de teclado completo, ok? Para você ser o meu aluno e ter o seu suporte comigo e estudar comigo. Vamos lá? E agora o terceiro exercício nós vamos contar de 3 em 3 notas, ok? Na verdade, seria uma tercina, mas para facilitar para você que está começando, eu vou mudar um pouco a contagem, você vai contar de 3 em 3, tá? Vai ficar, ó, Dó, Ré, Mi, Ré, Mi, Fá, Mi, Fá, Sol e depois descendo, Sol, Fá, Mi, Fá, Mi, Ré, Mi, Ré, Dó, ok? A contagem vai ficar aqui, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ok? Para cada número 1 você vai tocar a nota Dó, então 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ok? Ok, vou fazer devagar, vamos lá, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ok? Bom, é isso aí, tá? É uma aula simples e rápida e fica aqui o meu conselho para você treinar, transpor para as outras tonalidades, ok? E estudar isso aqui que vai te ajudar muito aí a destravar os dedos, tá bom? E se você quiser saber mais o meu trabalho, o link está na descrição, se você estiver vendo eu pelo TikTok ou pelo Instagram, o link está na bio, beleza?